Aqui ó, direita, esquerda, contrai, bateu, saiu. É, não esquece, na via, não esquece, na via, nem se torna, não se torna, não se torna. Na velocidade máxima, voitou ele devagarzinho para esperar. Vai! Vai, vai, ai, 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 ai! Vamos, vamos, sai. Isso. Treina pro treino. Vai, vai. Rá, rá. Rá, rá. Rá. Que verdade. Isso. Isso. Vamos, vamos, está. Porça. Vamos, é para gachar embaixo. Treina pro treino. Não, não, João. Aqui, ó. Embaixo, aqui, ó. Embaixo. Quero ver tudo. Não, não. Sai. Bora, bora. Tá vendo? Vai, bora. Salta no ar. Não, não, eu não. Vai, bora. Aqui. Bate. Bate aqui. Burra. Aqui. Vamos, tá? Leva a perna. Bata. 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 Bum. 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 Sai. Sai. É para sair de baixo. Sai. Vai. Opa. Isso. Bata. 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 Leva lá em cima. Quem é que eleva aqui, ó? Vem. Você me mata, caralho. Vamos, vamos. Vem. Vamos, Marcelo. Lá em cima. Vai. Vem. Vai. Vem. Também não, velho. Gustavo. 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 Vem. Faz assim não. Assim, ó. Vem. 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 Vamos, João. É rápido. Vamos. Aqui é a velocidade máxima. Voltar. Bora, Caio. Vamos, 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 vamos. Ei. Aqui é máxima. Volta o descanso. Vamos. Vamos, 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 vamos. Tá boa, Luiz. Isso. Boa. Boa, Vigael. Boa, velocidade. Boa! Boa, forte. Boa, forte. Boa, forte. Poda com humanos, senão. Backo Volt 내�ão, Nuteo, sombra.